Manda um salve aí pra galera do WhatsApp do grupo Bom dia meninas, meninos e outros Tudo bem com vocês? Como é que tudo beleza? Segunda-feira 21 de dezembro de 2015 E aí Vamos para aqui Manda um salve aí pro Marcos www Será que é esse o nome ou tem mais alguma coisa no meio, não sei É isso aí parceiro Salve aí pra você, obrigado aí pela participação constante aí no canal Salve também aí pros novos inscritos no canal Tenho feito pouco vídeo aí porque não tenho andado de moto galera Mas é isso Fazer parte do vídeo agora Depois a gente faz um cachorro vindo aqui Depois a gente faz a outra parte do vídeo Esse provavelmente será o último vídeo do ano Desculpa a tosse Nem ia sair com a moto hoje Mas Acabou que rolou ver trabalhar de moto hoje Então é isso Depois a gente faz a continuação do vídeo Manda mais algum salve aí pra vocês E finaliza o vídeo Valeu, forte abraço Até daqui a pouquinho E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Continuando aí, galerinha, videozinho, então... Mandar um salve aí pra galera do WhatsApp do grupo CB1000R Brasil. Um abração aí pra Antoja, fica chorando que não ganha um salve. Aproveitar e mandar então um salve pra Dona Rose também, né? Grande abraço, Dona Rose. Feliz Natal pra senhora. Cadela Preta. É... Cadela Preta. Grande Fabrício voltando a filmar. Show de bola. Lock, moto filmador. Abraço aí, parceiro. Faz tempo que a gente não conversa. Trovão Honda. Trovão Honda. Todo mundo conhece o Trovão Honda. Trovão Honda é parceirão, cara. Gosto pra caramba desse garoto. Gosto dos vídeos que ele faz. Gosto... Da maneira com que ele... Se posiciona. É isso aí. E é isso aí então, galera. Valeu. Forte abraço a todos vocês. Aguinha, 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 sempre essa aguinha. Aguinha. Tchau. 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 Tchau.